Band News Station Good morning, good morning, ótima manhã pra todo mundo que tá ligado agora com a gente aqui na rádio Band News FM Tá começando mais uma edição do nosso Band News Station nesta sexta-feira Band News Station, programa feito metade em Nova York, nos Estados Unidos Metade Brasil, onde tá o nosso Ivan Brandão Fala Ivan, bom dia rapaz Fala Marão, bom dia, tem que goia, diz Friday Cara, meu inglês tá melhorando muito desde que eu entrei aqui no Station, é impressionante Nota 10 Isso aí, nota tem, grande Ivan Brandão Rapaz, você sabe que tem muita gente ouvindo a Band News FM agora que morre de medo de voar de avião Tem um querido amigo meu chamado Luiz Guilherme Megali Que até pouco tempo atrás, sabe, ele tinha que pegar na mão de alguém que tava do lado dele quando entrava na aeronave O pessoal que normalmente tem medo de avião, Ivan, sabe qual é o aparelho que tá voando Se é Boeing, se é Airbus, entende ali Cada barulhinho Cada barulhinho, né Normalmente, eu que não tenho medo, eu sempre vou Eu não tenho a menor ideia qual é o aparelho e tal, só tem que ver qual é a poltrona Põe o meu bumbum ali e tal, tento ser o mais confortável possível, vamos nessa, né Normalmente o joelho sofre e tudo mais Mas quem tem medo sabe que tem dois momentos que sempre foram considerados momentos cruciais Momentos mais preocupantes, né Que é a famosa decolagem e depois quando tem a aterrissagem Normalmente é isso que falam, né, os comandantes São os momentos mais, digamos, de atenção, assim Porque o resto vai naquele famoso voo de cruzeiro ou ia Ia por quê? Porque tem uma reportagem que tá chamando atenção bastante aqui nos Estados Unidos Do The Wall Street Journal Falando sobre um incidente que aconteceu com o avião da Latam O voo LA-800 Que saiu de Sydney, na Austrália, com destino a Santiago, no Chile, né A Latam, que é metade chilena, né Da LAN, a antiga LAN Que se juntou com a TAM do Brasil Então formaram ali a Latam Muito bem, o que aconteceu com esse voo? O voo tava indo tudo bem, tudo tranquilo De uma hora pra outra, né O avião da Latam Deu uma imbicada pra baixo Num mergulho Como se tivesse um grave problema Imagina só, você tá ali numa boa, tranquilão De uma hora pra outra, o avião começa a descer A baixar, dar um mergulhão Muita gente não tava usando o cinto de segurança Muita gente tava no banheiro Aquela história, o pessoal Os comissários de bordo ali Entregando refeição e tudo mais O resultado disso é que 50 pessoas ficaram feridas 13 tiveram que ir até hospitais Inclusive, dois brasileiros que estavam a bordo Foi um sufoco, né O pessoal saiu bem machucado mesmo E aí, inicialmente, né A informação é que teve ali um incidente no avião E ninguém tinha explicado até então Qual foi esse incidente Sempre quando tem qualquer ocorrência envolvendo aviação mundial O pessoal vai se lembrar daquela porta da Boeing Para tudo Ali uma investigação pra apurar o que aconteceu Foi uma falha técnica Pode acontecer em outro voo Teve algum problema, sei lá Pássaros que apareceram no meio do caminho O que aconteceu pra justificar isso? E o jornal The Wall Street Journal traz uma versão, Ivan Que é típica daqueles filmes dos anos 80, né Apertem o cito, o piloto sumiu Por quê? Porque a versão do jornal É que a aeromoça foi entregar ali A refeição pro piloto Na hora que ela foi entregar a refeição pro piloto A informação do jornal É que ela acabou apertando um botão Do assento do piloto Que fez com que ele fosse lançado pra frente E nessa história dele ser lançado pra frente Ele acabou acionando ali o mecanismo do avião Pro avião dar um mergulho Então foi um movimento pastelão Típico do cinema dos anos 80, 90 Que acabou provocando esse incidente gravíssimo Eu fico imaginando o desespero do piloto Que tava ali de boa, tranquilão e tal De repente você é jogado pra frente É lançado, até sem entender o que tá acontecendo Pra voltar e colocar o avião no lugar Demora um tempinho E evidentemente da aeromoça Que também deve ter sido lançada Pra cabine ali pra frente Pro painel do avião Não dá tempo de dar nenhum aviso, né Barão? Não, nada Nada, foi uma loucura A altitude, perdeu a altitude Enfim, todo mundo acabou subindo Foi lançado pro teto da cabine Enfim, uma loucura Uma loucura É, o incidente oficial A Latam classificou como forte movimentação E que bela movimentação, né? Como venhamos É claro que a partir de agora Todo mundo que tem medo de avião Vai ter três momentos de atenção Na decolagem, no pouso E quando for servida a refeição ali pro piloto E pro copiloto Vai com calma, vai com cuidado e tal Imagina só Mas felizmente Nada de mais grave aconteceu Ninguém morreu Foi um susto Baita susto Eu fico imaginando Se eu estivesse dentro da aeronave Eu sempre uso o cinto de segurança Recomendo a todos os ouvintes Na Band News FM Ah, mas não tem problema nenhum O avião tá tranquilo Não tem turbulência Eu uso o cinto Não muda nada Ah, mas é ruim de virar pra um lado Pro outro Tudo bem Mas você pode, no meio do caminho Sofrer uma situação como essa De qualquer forma, ninguém se feriu A investigação ainda não foi concluída Mas essa foi a informação do jornal The Wall Street Journal E claro Que traz aí mais uma preocupação Pra aqueles que têm medo de avião Mas pra aqueles que têm medo de avião Saibam que mesmo com essa movimentação esquisita E na cabine Ninguém morreu Pra todo mundo bem, infelizmente, Ivan Ainda bem, rapaz Recentemente você falou aqui, né, Barão De outras histórias, né Envolvendo esses voos E acho que foi ontem ou anteontem Que o Megali Aquinoa falou Que ele já superou esse medo Ele já não tem mais Ele já anda tranquilão Mas aí eu sempre lembro essa história aqui Do pessoal que lê revista de cabeça pra baixo Que sempre tem algum tipo de mania ali Pra tentar não ficar tão nervoso No voo, cara Mas eu sofro do mesmo problema que você Não tenho medo nenhum Mas é um desconforto horrível, né O Barão, pra quem não sabe Tem 2,30m de altura E aí é muito complicado Ou ele voa de primeira classe Ou ele voa apertado Não tem jeito, rapaz É como nunca voa de primeira classe Então é o que resta É o que resta Bom, ninguém ficou ferido gravemente, né Aparentemente, mas Esquisito, hein Esquisito E tem alguns especialistas, Barão Que estão agora Contestando isso Mas esse botão aí Não fica tão amostro Alguma coisa tem que Vai surgir dessa apuração Até pra não acontecer de novo Porque é pra isso Exato É pra isso que se apura Pra que não aconteça de novo E alguém vai lá servir a comida do comandante E não apertar o botão Que faz o seu avião E apontar o nariz pra baixo Imagina, rapaz Que loucura Que bom, né Mas é que bom que tem isso, né A partir de um erro A partir de um problema Identificar o que pode ser mudado, né Qualquer um tá sujeito a um tropeção, rapaz Imagina só Você vai tropeçar bem em cima do botão Que muda o assento do piloto É um negócio ali sagrado, né Tá doido Precisa botar um código nesse Né Pra mudar a posição do assento Precisa botar um código ali Sei lá Vai que de repente mude tudo, ué Por que não? É isso Vamos nessa, Ivone Pela segurança Vambora Ex-comandante do Exército Afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro Apresentou diferentes versões De minutas golpistas Abrimos esse jornal Com destaque que vem de Brasília Conta tudo, João Pedro Melo O ex-comandante do Exército General Freire Gomes Afirmou em depoimento à Polícia Federal Que Jair Bolsonaro Apresentou em uma reunião Diversas hipóteses Para dar um golpe de Estado Bolsonaro detalhou a possibilidade De utilização dos institutos jurídicos Que abririam espaço para decretar Garantia da lei da ordem Estado de defesa Ou até mesmo Estado de sítio A informação foi divulgada Pela jornalista Bela Megali E também pela revista Veja Que tiveram acesso A íntegra do depoimento de Freire Gomes Que durou mais de sete horas Ao detalhar uma das reuniões O general disse que esteve No Palácio da Alvorada A convite do então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira Ele disse que não sabia A pauta do encontro Que ocorreu na biblioteca Mas que logo depois O assessor especial da presidência Felipe Martins Leu os considerandos Que seriam os fundamentos jurídicos Da minuta do decreto de golpe Freire Gomes afirmou ainda Que Bolsonaro disse aos presentes Que o documento estava em estudo E depois reportaria a evolução Aos comandantes Tem um outro detalhe Nessa investigação Que está chamando a atenção hoje Com as informações Estão sendo divulgadas Que o Freire Gomes Que é o comandante do exército Ameaçou prender o Jair Bolsonaro Caso ele levasse adiante A ideia do golpe Imagina só como seria Uma situação como essa O comandante do exército Prendendo o presidente da república Em exercício naquele momento A informação não foi divulgada Pelo Freire Gomes Que já prestou depoimento A gente já estava acompanhando Agora há poucos detalhes A informação foi divulgada Pelo ex-chefe da aeronáutica Batista Júnior Então é algo Que coloca Puxa vida Em xeque De fato Que estava planejando O ex-presidente da república Ou seja Se até o comandante do exército Disse Se o senhor levar adiante Esse projeto De golpe de estado Nós Do exército Não vamos acatar As ordens Do presidente E mais Vamos respeitar A constituição E vamos prendê-lo É algo Muito 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 grave Muito sério E é a palavra Simplesmente Do ex-chefe Da aeronáutica Não foi o Freire Gomes Que deu essa declaração Foi O Batista Júnior Dizendo Olha Não fui eu Que falei Que aprendeu o Bolsonaro Foi o chefe do exército Tem algo muito sério Que está sendo investigado Agora Que pode Evidentemente Ter desdobramentos Gravíssimos Por ex-presidente Jair Bolsonaro Ou seja Pode ser preso Pode ser preso E essa apuração Vai continuar A gente está Com a nossa reportagem Em Brasília Acompanhando de perto Porque esses detalhes Que foram repassados Insisto Por quem estava No poder Naquele momento Pelas forças armadas Pelo chefe da marinha Pelo chefe da aeronáutica E no caso O chefe do exército Que se tudo For confirmado Foi quem bateu Na mesa E falou Você vai ser preso Para o presidente Da república A época Se ele mantivesse A ideia De um golpe de estado É algo que Evidentemente Coloca em xeque O futuro Do ex-presidente Jair Bolsonaro Não estou nem falando Do futuro político Estou falando Da vida dele Ele vai parar Atrás das grades É uma consequência Óbvia De quem estava planejando Um golpe de estado A gente já ouviu Aqui especialistas Inclusive Foi muito didático Ao dizer que Não é necessário Que a lei Seja aplicada Em situações Em que um golpe De estado Não foi realizado Você não precisa Dar o golpe em si Você não precisa Dizer que as eleições Vão ser anuladas Canceladas Não vão ser Realizadas Sei lá eu Só a ideia Só o desenvolvimento Só um plano Para a realização De um golpe Já justifica Uma condenação Então Nesse cenário atual Com declarações Importantes Do ex-chefe Da marinha Com declarações Importantes Do chefe Do exército Convenhamos Que a situação Do ex-presidente Jair Bolsonaro Está cada dia Mais complicada Olha Foi aberto O período De prestação De contas Com a receita Federal Minha gente É aquele dia Que você vai começar Lembrar Preciso prestar Contas Ao leão Imposto de renda Isabela Mota Tem os detalhes Para a gente O contribuinte Tem até o dia 31 de maio Para enviar A declaração Do imposto de renda Esse ano Tem mudança Importante Na faixa de isenção Agora O limite mensal É de 2.112 reais Até maio Do ano passado Esse teto Era de 1.903 reais E 98 centavos A alteração Seguiu o aumento Do salário mínimo O auditor fiscal Aposentado Walter Coppe Explica que também Tem ampliação Na obrigatoriedade Da declaração Ficamos aí Quase oito anos Com aquele valor 28,559,70 Como obrigatoriedade De entrega Para rendimento Tributável Sujeito a ajuste A tabela Finalmente Teve uma pequena Correção E com isso Esse valor Que era 28,559,70 Passou a 30.639 reais E 90 centavos De valor De rendimento Tributável Durante O ano De 2023 O Supremo Tribunal Federal Absolve Pela primeira vez Um réu Acusado De participar Dos atos Do dia 8 de janeiro De 2023 Talita Almeida Por decisão Do Supremo Tribunal Do Supremo Tribunal Federal Inclusive Por maioria Um dos réus Dos atos De 8 de janeiro Do ano passado Foi absolvido Geraldo Felipe Da Silva De 27 anos É serralheiro E estava em situação De rua Antes de ser preso Em flagrante E encaminhado Ao complexo penitenciário Da Papurda Ele foi detido Com um grupo Que depredou As sedes Dos três poderes E era acusado De ter colocado Fogo em uma viatura Em depoimento Após ser preso O serralheiro Diz que tinha ido Ao local Das manifestações Por curiosidade A PGR O denunciou Por associação criminosa Abolição violenta Do Estado Democrático Golpe de Estado E dano qualificado Contra a União Mas segundo O relator do caso O ministro Alexandre de Moraes Não ficou comprovado Que ele se aliou Ao que chamou De multidão criminosa E votou Pela absolvição O Ministério da Justiça Anuncia novas medidas De segurança Para presídios federais A Joana Abril Tem os detalhes Para a gente Fala Joana Bom dia Barão Você e a todos os ouvintes As determinações Ocorrem em meio Às buscas Pelos presos Que fugiram Da penitenciária De segurança máxima De Mossoró No Rio Grande do Norte Há um mês Dentre as medidas Anunciadas por Ricardo Lewandowski Estão a construção De muralhas Nas unidades prisionais Além de revistas diárias Rondas externas E revisão De instalações Como câmeras Defeituosas Cercas elétricas E luminárias De celas A demora Para recapturar Os fugitivos Têm gerado Questionamentos Sobre a efetividade Da força-tarefa Na operação O ministro Nega fragilidades Garante que os criminosos Estão cercados Uma nova pista Sobre a localização Dos bandidos Foi constatada Com auxílio de cachorros Sem raça definida Na zona rural De Baraúna Os vira-latas Ficaram agitados Na noite da última Terça-feira Chamando a atenção De moradores Da área Que acionaram A polícia Com a ajuda Dos cães farejadores Os agentes Confirmaram Que Davidson E Rogério Haviam passado Pelo local A força-tarefa De recaptura Dos fugitivos Mobiliza Mais de 600 Agentes Além de helicópteros Drones E cães farejadores É muito difícil Acreditar Obrigado Joana Que não há fragilidades Como o ministro fala Quando o Ministério Da Justiça Vem a público Anunciar novas Medidas de segurança E essas medidas De segurança São ver se a câmera Está funcionando Fazer uma ronda Dentro do presídio Melhorar a revista Isso aí Tinha que ser A praxe Então como é que a gente Não vai acreditar Que não há fragilidade No sistema Se quando A medida nova Que é anunciada É algo que devia ser feito Sempre É completamente Um contrassenso Claro que há fragilidade Mas o Ministério Da Justiça Está anunciando Que vai verificar Se a câmera funciona É um absurdo Depois de duas fugas Que a gente tem visto E até agora Não foram recapturadas Só isso já bastava Para mostrar Que fragilidade É o que mais tem Pois é O presidente Lula Faz a segunda visita Do terceiro mandato A municípios gaúchos A gente vai para Porto Alegre Agora fala Fabrini Bartz O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Cumpre duas agendas Aqui no Rio Grande do Sul Durante esta sexta-feira Essa é a segunda visita Durante o terceiro mandato Em Porto Alegre O presidente detalha Os projetos Para o Estado Previstos no novo PAC O Programa de Investimentos Coordenado pelo Governo Federal Também deve tratar de outros programas federais Voltados à população gaúcha Já durante a tarde Lula se desloca Para Lajeado No Vale do Taquari Onde fará anúncios E prestação de contas Sobre a reconstrução Dos municípios Afetados Pelas enchentes O governador Do Rio Grande do Sul Eduardo Leite Também acompanha O presidente Sobe para 14 O número de mortes Confirmadas por dengue Na Bahia Em 2024 Segundo a Secretaria Estadual Da Saúde Os casos foram registrados Em Santo Antônio de Jesus No Recôncavo Baiana E Santo Estevão No Centro Norte A Bahia tem 175 municípios Em estado de epidemia Outros 67 estão em risco E 18 sob alerta Por causa da doença São mais de 45 mil Casos prováveis Em todo o estado Entre janeiro E 9 de março Um aumento de quase 308% Em comparação Ao mesmo período Do ano passado O Paraná também Enfrenta alta Nos casos de dengue Quem tem os números É a Larissa Biscaio Pelos próximos 90 dias O Paraná está em situação De emergência para dengue O anúncio foi feito Pela Secretaria de Estado Da Saúde E prevê acesso facilitado A eventuais recursos De combate à proliferação Do mosquito O principal fator Foi a superlotação Em unidades de pronto atendimento E unidades básicas De saúde O estado é o quarto Do país Com a maior incidência Da doença Neste ciclo São 90 mil casos Confirmados E 49 mortes É uma tragédia Um mosquitinho Do capeta Esse Aedes aegypti Porque além da dengue Também transmite Outras doenças Que tem preocupado Comunidades Autoridades De outros estados O Vinícius Luiz Conta mais pra gente Minas Gerais Minas Gerais lidera Em número de casos De chikungunya No país Segundo dados Da Secretaria De Estado De Saúde E do Ministério Da Saúde Dos 40 mil casos Confirmados Em todo o Brasil O estado Tem 34.559 O estado Também está Em primeiro lugar No número de mortes Com 21 óbitos Confirmados Em todo o Brasil São 31 Assim como a dengue E a zika A chikungunya É transmitida Pelo mosquito Aedes aegypti Os russos Têm até domingo Para votar Nas eleições presidenciais Além do presidente Vladimir Putin Outros três candidatos Disputam cargo Vladislav Davankov Do partido Novo Povo Leonid Slutsky Do partido Liberal Democrata E Nikolai Karitonov Do partido comunista Nenhum deles Apresenta oposição Ao atual presidente Que deve ser reeleito Para o quinto mandato Com duração De mais seis anos O país vive uma guerra Com a Ucrânia Desde 2022 O embate militar É um dos pontos Que fortalecem Putin Que garante à população Uma futura vitória Vladimir Putin Está no poder Há 24 anos É a liderança Mais longa do país Desde Joseph Stalin É Vai Vai contra o Putin Para você ver Só o que acontece Você some Vai para uma cadeia E depois morre Como aconteceu com o Naval Nenhuma tragédia Ó Vamos falar de Liga dos Campeões Da Europa Eu confesso Que eu estava imaginando Nos jogos Das quartas de final Bruno Camarão É que poderia ser Só a final mesmo Em si Estou falando de Real Madrid Manchester City Um jogo meia boca Convenhamos Mas que vai antecipar Talvez o que seria a decisão Camarão Bom dia para você Tudo bem Barão Grande abraço a você Ao Ivan Sim Dia 1º de junho A definição Do troféu em Wembley Para quem nos acompanha Inclusive na live Pode ver Todo o chaveamento Dessa fase Da Liga dos Campeões Da Europa Que teve justamente Barão O sorteio de quartas De final Colocando os dois Últimos campeões Frente a frente Teremos então Manchester City Real Madrid Se desafiando Neste duelo De quartas De final Nesta mesma chave No lado Dessa perna Tem Bayern De Munique E Arsenal Então os vencedores Destes dois confrontos Se enfrentam Na semifinal Do outro lado Atlético de Madrid Da Espanha Contra a Borussia Dortmund Da Alemanha Quem passar daí Pega o vencedor Do duelo Entre Paris Saint-Germain E Barcelona Quartas de final Jogos de ida 9 e 10 de abril Jogos de volta 16 e 17 Deste mesmo mês Além de 30 de abril 1º de maio E 7 e 8 de maio Então tem essa divisão Vai ser meio pulverizado Em duas semanas Os jogos de ida E volta E a grande decisão No dia 1º de junho No estádio de Wembley Isso já está definido Será a oitava decisão De Champions Sediada neste local Bom Me parece Que esse lado da chave Varão Não sei se você concorda Mas que sim City Real Madrid Bayern de Munique E Arsenal É muito mais poderoso Muito mais complicado Do que o outro lado E temos aí Para muita gente Essa final antecipada Entre Real Madrid Manchester City E aí depois Semifinais Até a grande decisão Real Madrid City Terceira temporada Consecutiva Que é um confronto Entre as duas equipes Duas vezes em semifinais E agora uma vez Nas quartas de final Em quatro eliminatórias Entre eles Duas classificações Para cada lado Então a gente vai ter Esse famoso Tirateima Para ver O desempate Quem vai levar melhor Entre ingleses E espanhóis Muito bem Eu acho que o time Do Guardiola O espanhol Vai ganhar Do Real Acho que o City Para mim Vai ser campeão Mas Se o Real Madrid Passar Camarão Ivan e ouvintes Poderemos ter Mais um duelo Espanhol Na final Poderemos ter Uma decisão Entre os dois times De Madrid O Atlético E o Real Ou poderemos ter Real e Barcelona Mas quem está De ver esse negócio Quem você quer pegar Para o Tetra Mundial Barão? Ah rapaz Pode vir todo mundo São Paulo não tem Não tem medo de nenhum Já ganha todo mundo Os caras que tremem E só para ainda Falar do Real Madrid Hoje Pela primeira vez Depois de toda Essa situação Que a gente está vendo Sobre o Vinícius Júnior Preconceito Racismo Envolvendo a torcida Do Atlético O Atlético de Madrid Foi a primeira vez Que o Real Madrid Soltou uma nota oficial Cobrando ações Por parte Da Confederação Europeia Até então O Vinícius Júnior Estava praticamente sozinho Lutando contra o racismo Teve uma declaração Do técnico Carlo Ancelotti Que achavam absurdo O que estavam fazendo com ele Mas até então O Real Madrid Não tinha se pronunciado E hoje Finalmente A instituição Real Madrid Soltou uma nota oficial Cobrando ações De autoridades De representantes Depois que novamente A torcida do Atlético De Madrid Acabou gritando ali Palavras racistas Enfim Esse absurdo Que a gente tem visto Nos últimos tempos O Vinícius O Vinícius precisava Precisava desse apoio É o mínimo Que o Real Madrid Poderia fazer E aí O Vinícius Júnior E aí resta Camarão 11 horas e 25 minutos O Vinícius Júnior Andi News Tempo Continuamos ainda com muito calor Na tarde dessa sexta-feira Em grande parte do estado de São Paulo Paraná e Mato Grosso do Sul Temperaturas que para o interior dessas áreas Podem bater 38, 39 graus E se aproximar dos 40 Tivemos até uma mudança mais significativa No começo da manhã Em municípios do Sul E oeste do Rio Grande do Sul Cidades como Alegrete Até mesmo a região de Bagé e Uruguaiana Começaram o dia com pancadas de chuva A tendência é que para Porto Alegre Essa instabilidade ganhe mais força Agora nessas próximas horas A chuva pode vir acompanhada por raios E não se descarta eventual queda de granizo Em relação ao calorão de ontem De 37 graus A temperatura hoje Fica em torno de 32 Ainda vai esquentar bem Na cidade do Rio de Janeiro Em Curitiba Belo Horizonte Vitória E para essas capitais Não tem chuva A própria cidade de São Paulo Ainda segue com condição Para recorde de calor do ano Com máxima de 35 graus Agora a situação segue preocupante No Nordeste Devido ao alto volume de chuva Desses últimos dias E com hoje situação até mesmo de perigo Porque nas próximas horas Essas nuvens carregadas Vão se intensificando ainda mais Entre São Luís Teresina E Fortaleza Os acumulados durante esse último fim de semana de verão Ainda podem ser expressivos Para grande parte da região Stephanie Toso Da Climatempo E aqui em São Paulo Um clima maravilhoso Gostoso Bacana Para mim Que estou no ar-condicionado Do estúdio da Band News FM Porque lá fora Meu amigo O sol brilha e bate forte Na parte do grupo Bandeirantes A gente vê imagens agora Da doutor Arnaldo Ali naquela região Nesse momento Os termômetros Marcam 32 graus Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura A mesma temperatura Registrada agora Na zona norte da cidade O termômetro Mais alto agora Em São Paulo Cidade Ademar 33 graus A máxima será de 35 Nesta sexta-feira Final de semana A gente deve continuar com o calor aí Ouvimos a Stephanie Toso Mas pode até cair uma chuvinha Pelo menos no sábado e no domingo Falei Ah que bom Vai dar uma melhorada Na qualidade do ar Né Stephanie Vai ser uma chuva bem mal distribuída Que não vai melhorar em nada A qualidade do ar aqui em São Paulo Tá bem ruim A umidade mínima Hoje 30% Então se cuide aí Viu minha gente É Tome água Leva sua sombrinha O protetor solar O sol tá pegando Nesta sexta-feira Aqui em São Paulo Aqui é o Marcio Garcia Eu tô com a Diálogo Engenharia Chegou a hora de morar A apenas 200 metros Da estação oratória Ao lado do parque Conheça o Club Station Parque Vila Ema Lançamento e abertura Do decorado Neste final de semana Apartamentos De um a três dormitórios Com suíte Terraço Com churrasqueira Carvão E lazer de clube Mensais A partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 Esquina com Avenida Vila Ema Ou acesse dialogo.com.br Atenção Só na VYD Daruji Você encontra condições imperdíveis E para comemorar A fábrica no Brasil Bônus de 5 mil reais VYD Song Plus O SUV híbrido plug-in Por 229.800 À vista Com bônus de 5 mil reais Mais um ano De seguro E carregador grátis E VYD Dolphin EV Por 149.800 À vista Com bônus de 5 mil reais Um ano de seguro E carregador grátis Tudo à pronta entrega Com 8 anos De garantia na bateria Condições assim É só na VYD Daruji Paz no Trânsito Começa com você 11h29 A ocupação de leitos Nos hospitais municipais De Campinas No interior de São Paulo É de quase 100% Agora há pouco Trouxemos aí Na abertura do Band News Station Os casos da Bahia Também no Paraná Agora Aqui para São Paulo Estamos em situação De emergência também Vivendo uma epidemia Mas em Campinas A coisa está Bem complicado A cidade está enfrentando Superlotação já Por causa do aumento De casos de dengue Influenza E Covid-19 Aqui na capital paulista Inclusive já temos A montagem de tendas Para atender pacientes Exclusivos Com dengue Na zona leste da cidade São duas montadas Pela prefeitura Enfim Lá em Campinas O prefeito Dário Saad Propõe a transferência De pacientes De baixa e média complexidade Para outros municípios Da região A gente tem aqui A palavra do prefeito Vamos ouvir O governo do estado Como ele está É colaborando Fizer essa transferência Desses pacientes Eu estou dizendo De baixa complexidade De média e baixa Nós não estamos querendo Deixar de atender A alta complexidade Mas repetindo Usar uma estrutura De um hospital de ponta Para atender casos De baixa complexidade Realmente Atrapalha o sistema O prefeito chegou A se reunir na quarta-feira Com o governador do estado E outros Prefeitos de outras cidades Para pensar Nas ações Que podem ser tomadas Enfim A transferência dos pacientes Só pode ser coordenada Pela secretaria do estado Então por isso precisa Da participação Do governo estadual Dos 20 municípios Da região metropolitana De Campinas Três decretaram Uma situação de emergência Jaguariúna Pedreira E a própria cidade De Campinas Que foi uma das que recebeu Vacinas contra a dengue Essas vacinas A gente sempre repete Barão Não é para conter Não são para conter O surto atual Mas as pessoas precisam Quem puder Levar seus filhos Para tomarem a vacina Contra a dengue Mas é isso A gente está vendo Uma situação Que a gente não estava Mais acostumado Há algum tempo Felizmente Desde a pandemia Mas enfim Superlotação Em hospitais Por causa Da quantidade Do aumento Do número De casos De dengue Que aí se mistura Com gripe Com covid Enfim E a situação Lá na cidade Já está fazendo O prefeito Querer transferir Paciente Porque não tem mais Onde internar Essas pessoas 11h31 O campeonato carioca É na Band TV E agora vale vaga Para a grande final Sábado A partir das nove Da noite Você acompanha Todas as emoções De Flamengo E Fluminense E no domingo A partir das quatro Da tarde A bola rola Para Nova Iguaçu E Vasco Quem será que vai Para a decisão Semifinais Do campeonato carioca Ao vivo Para todo o Brasil Na Band TV Coxô Este restaurante De cozinha moderna Japonesa Da Vila Nova Conceição Através do renomado Sushi Man Chefe William Imamura Criou um menu Que harmoniza Em cores e sabores O seu momento especial Ambiente aconchegante E atendimento caloroso Além de nosso salão Baixe o app Coxô Delivery Na Apple Store Ou Play Store Ou acesse Coxô.qrbox.com.br E faça seu pedido Coxô O melhor delivery De São Paulo 2679-5602 11 horas e 32 minutos Vamos dar uma girada Na nossa reportagem O Pedro Dobal Está aqui conosco Para atualizar as informações Sobre o caso Marielle Franco Pedro Dobal Ontem à noite Veio essa informação De que as investigações Que já duram seis anos E que continuam Sem responder A pergunta essencial Quem mandou matar A vereadora Marielle Franco Motorista dela Anderson Gomes Seis anos de investigação Agora ela vai parar No Supremo Tribunal Federal O caso está em sigilo Né Dobal Mas o que a gente pode contar Para o nosso ouvinte Em relação As investigações Do caso Envolvendo a vereadora Do Rio de Janeiro Bom dia para você Bom dia para você também A todos que nos acompanham O caso está tramitando Em sigilo Mas chegou agora Ao Supremo Tribunal Federal Essas investigações Que já duram seis anos Do caso Da morte da vereadora Marielle Franco Do motorista Anderson Gomes Segundo fontes Do jornalismo da Band O caso foi Para o STF Depois da identificação De uma pessoa Que teria Foro privilegiado Seria um dos envolvidos Um dos suspeitos De participação No crime Esse procedimento Está em sigilo Como a gente disse E por isso O nome dessa pessoa Que teria foro privilegiado Não foi divulgado Bom Mas o foro vale Para presidente Vice-presidente Ministros Senadores Deputados federais E também para integrantes Dos tribunais superiores Do Tribunal de Contas Da União E também Embaixadores Esse benefício Ele só vale Em crimes cometidos Durante o exercício Do cargo E relacionados A função As mortes De Marielle Anderson Completaram ontem Seis anos Houve uma série De manifestações De homenagens A Marielle Anderson Aqui pelo Rio de Janeiro Desde as primeiras horas Da manhã Principalmente No centro do Rio Inclusive Com a participação Da ministra Da igualdade racial Irmã De Marielle Franco A Aniele Franco Participou Desses atos Também Cobrou Uma solução rápida Do crime Que cobrou Mais agilidade Também Nas investigações Que agora São conduzidas Pela Polícia Federal A gente lembra Que nesses seis anos De investigação Foram cinco delegados Titulares Na Polícia Civil Que passaram Pelo caso E aí no ano passado A Polícia Federal Assumiu as investigações Hoje são quatro pessoas Presas Por envolvimento Nesses assassinatos O policial reformado Rony Lessa Que confessou Que fez os disparos O ex-PM Elcio Queiroz Que admitiu Que dirigiu o carro O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa Que é suspeito De monitorar A rotina de Marielle E ajudar No sumiço de provas E o mecânico Edilson Barbosa Dos Santos O Orelha Que foi preso No mês passado Acusado De desmanchar Dezessete Por envolvimento Em um desdobramento Da operação Da operação Lava Jato E o nome dele Já tinha aparecido Nas investigações Do caso Marielle Em 2019 Porque a Procuradoria Geral da República Acusou ele De tentar obstruir As investigações E o conselheiro Também tem irmãos Na LERJ O deputado estadual Pedro Brazão E também Na Câmara Dos Deputados O deputado federal Chiquinho Brazão Domingos Brazão Claro Negou qualquer envolvimento Com crime E disse que não conhecia Marielle Nem os outros Acusados De participação Na morte dela Aqui no Rio de Janeiro Seu claro Temperatura na casa Dos 31 graus 31 graus Maravilha Valeu Dobal O Domingos Brazão Não justificaria A ida do processo Para o Supremo Tribunal Federal Como o Pedro Dobal explicou Ele não tem Furo privilegiado Pode ser o irmão dele Pode ser outra pessoa Enfim Agora a gente vai Ter que aguardar Independentemente De quem for É incrível Que seis anos depois Só agora A investigação Levou até Alguém Que pode ter Contribuído Pode ter Mandado matar A Marielle Franco É incrível Como no Brasil Infelizmente Esses crimes Considerados políticos São tratados mesmo Como Ah, o problema não é meu Não é do meu partido Não tenho nada a ver com isso O problema é deles Eles que se resolvam Eles que identifiquem Ali quem foi Por que que mandou matar Quem matou e tal É, por que Porque é uma política Que foi assassinada Um motorista Que não tinha nada a ver Com a história Estava ali simplesmente Trabalhando Ganhando o pão Que foi assassinado E o ideal Em qualquer democracia Do mundo Era todo mundo Parar Para, para tudo Quem foi Vamos atrás Tal Mas não Virou briga política Colocar ali uma placa Numa rua do Rio de Janeiro Com o nome da Marielle Franco Chegou alguns caras lá Que não gostavam da Marielle Franco E quebraram a placa Como se O símbolo De ser de esquerda Direita Centro Sei lá Eu Fosse importante Numa situação como essa E não é Qualquer democracia Só sobrevive Quando Há um debate De ideias De pensamentos Eu gosto mais Do que você está falando Das suas propostas Dos seus ideais Seus projetos Cabeça E não tiro Então o ideal Seria todo mundo Toda classe política Se unir Para que esse crime Fosse desvendado E ao longo dos últimos anos Não foi isso que a gente viu Pelo contrário O que mais a gente tem visto É Trocar delegado Entra um Sai outro E não se chega ao responsável O culpado A quem mandou matar A Marielle Franco Vamos ver se agora vai A sociedade necessita Dessa resposta A família Evidentemente Da Marielle Precisa dessa resposta Do Anderson Mas independentemente De tudo isso A democracia brasileira Tem que continuar Respirando Um clima Em que As coisas não podem Ser resolvidas Na bala E A resposta Para uma situação Como essa Deveria vir De toda a classe Política Independentemente Da ideologia Do partido Da cor E não Só de um lado Ou só de outro Porque a Marielle Representava um grupo Enquanto isso Continua acontecendo Está todo mundo Ameaçado De a partir de agora A partir de agora Não Desde sempre Não resolver Com troca de ideia Com proposta Com pensamento E sim resolver A situação na bala Não gosto Do que ela está falando Do que ele está falando Discordo Do pensamento político Das propostas Vou lá E resolvo com tiro Não pode ser assim Vamos lá Ivan Vamos lá A gente já Obrigado aí Odobaldo Rio de Janeiro A gente vai para Salvador agora Também foi o destaque Na abertura Do Band News Station Barão E começa hoje O prazo Para todo mundo Acertar as contas Com o Leão Declarar o imposto De renda O Léo Souza Está conosco Direto de Salvador Para trazer mais Informações Para a gente Léo Você é dos que Faz rapidinho Logo que abre O período Ou deixa para a última hora Igual 90% De todo mundo De toda a população Tudo bem? Bom dia Ivan Bom dia Barão Ano passado Eu estive nos 90% Ih perdemos já o Léo De cara Pronto Está vendo só Se tivesse feito antes Já estaria Já teria feito Sabe o que eu faço No primeiro dia É mesmo Você e Pablo Fernandes São da mesma Da mesma Da mesma turminha Mas por um motivo Muito simples Que eu tenho que prestar Contas com o Leão Aqui nos Estados Unidos Aqui já começou Faz tempo Então Tem que entregar Tem que fazer duas vezes E aí o tal do Pay your taxes É A mordida do leão É mais É um desespero Pagar aí Pagar aqui Pagar sei lá onde Não é fácil não Não é fácil não A galera pensa que é baratinho E tal Não é Vamos lá Ivan Bom daqui a pouquinho A gente vai tentar retomar Contato aqui com o Léo Souza 11h40 No economia pra você Dessa semana Eu recebo o presidente Da Light Alexandre Nogueira A empresa distribuidora De energia elétrica Vai completar 120 anos Se confunde com a história Do Rio de Janeiro E agora Se prepara Pra negociar Um plano Depois da recuperação Judicial Com os credores Pra poder melhorar O serviço De distribuição De energia No Rio de Janeiro É nesse sábado Às 10h da manhã Na rádio Band News FM No crime brasileiro Eles estão no topo Da cadeia alimentar Um grupo especializado Em assaltos a bancos Com planejamento De alto nível De sofisticação Usam capacetes balísticos Roupas táticas E drones E assim Paralisam cidades Em ações De extrema violência No segundo episódio Do documentário Cidade Dominada Você vai conhecer A história do Gianni Kini do crime Os gêmeos E o sargento Juntos Eles são as estrelas Do roubo a ban Assista agora No YouTube De Uolprime Ai nossa Eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho Vai voltar sozinho Pra casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Felaxa E você contratou Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá pra ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800-1010-360 Ou acesse Veri Suri E garanta até 40% De desconto Protegemos O que realmente importa Contato retomado com o Léo Souza Vamos pelo telefone Léo Você no ano passado Então demorou Pra entregar Esse ano Vai entregar rapidinho Logo no começo É isso? Já entreguei Já entreguei Já enviei a declaração Pois é Já enviei Espero sair no primeiro lote Ser contemplado aí No primeiro lote Da restituição Do imposto de renda A gente sabe Quem sai na frente Também tem Tende a sair Nos primeiros lotes Da restituição também Eu via falando As pessoas que receberam Mais de 30.639 reais E 90 centavos Ao longo de 2023 Devem fazer a declaração Do imposto de renda A partir de hoje O prazo está aberto E vai até o dia 31 de maio O técnico em inspeção Manuel Guimarães Já está com a documentação Quase toda pronta Já começamos a arrecadar As documentações Entrando em contato Com as empresas Que o preço tem serviço E indo para o setor De contabilidade Que tem uma contadora Que trabalha com isso Neste ano 75% dos declarantes Tem conta gov.br Nos níveis ouro e prata Podendo acessar Do documento Pré-preenchido Para ter prioridade No recebimento Da restituição Idosos a partir De 60 anos E pessoas com deficiência Além dos contribuintes Que optarem Por fazer o pagamento Via PIX Também serão priorizados Na hora do pagamento Da restituição A estimativa da receita Ivan e Barão É de que sejam entregues 43 milhões De declarações Ouvinte aí Contribuinte Que já pode fazer Quanto antes Fizer a declaração Enviar os documentos Melhor Que você sai na frente Possivelmente também Na restituição Aqui em Salvador Faz sol Temperatura De 30 graus Coisa boa Se tiver restituição também Teve uns dois anos atrás Barão A minha restituição Foi de 8 reais E eu comemorei É meu tempo Pagar É isso aí Vamos embora 11 horas e 44 minutos Agora A gente terminar esse girinho Aqui falando do calor Lá em Salvador 30 graus Quero saber Quanto é que está lá Em Porto Alegre Agora Luísa Schirmer Está conosco Para falar do alerta De calor Para boa parte do Brasil Mas como é que está O tempo aí agora No sul Luísa Bom dia Bom dia Bom dia para ti Para todo mundo Que nos acompanha Nesse momento 29 graus Aqui em Porto Alegre Mas uma sensação Térmica boa Ontem a gente teve 36 Ontem foi difícil Pessoal Ontem foi difícil De aguentar E a gente tem aqui Agora inclusive Grande parte do país Está sob três avisos Do Instituto Nacional De Meteorologia Sendo dois Para tempestades Com mudança inclusive No grau de severidade E um para onda de calor No sul No centro E no norte O destaque Vai para as tempestades Nessas regiões A chuva pode chegar Aos 100 milímetros Ao longo Dessa sexta-feira Nesta manhã O município de Mata Que fica aqui no centro Do Rio Grande do Sul Foi atingido Por fortes chuvas Que causaram A elevação De um córrego Que passa pela área Central da cidade Causando o alagamento De três ruas Situadas nos pontos Mais baixos do centro A coordenadoria municipal No entanto Não relatou Danos humanos Nem materiais Já o município De Nova Esperança do Sul Quem está na live Acompanhe nas imagens Informou danos Em quatro casas Que foram parcialmente Destelhadas Um galpão Restou destruído também Além de árvores caídas Em vias de acesso Ao interior A prefeitura Agora trabalha Para desobstruir As vias E remover As árvores caídas E Porto Alegre Aqui amanheceu Com chuva e abafamento Segue nublado Mas não chove No momento A defesa civil Ainda contabiliza Os estragos Em Santa Catarina E Paraná Também estão Sob aviso Do IMET Para onda De calor E tempestades Valeu Luiz E informação E informações Incompatizas Sobre esse tema Entre os trechos Publicados A gente tem Algumas falas Do ex-comandante Do ex-exército O Freire Gomes Ele confirmou A polícia federal Ter participado De reuniões Do Palácio do Planalto e que foram levantadas algumas possibilidades para o possível golpe de Estado. Ele disse que alertou Jair Bolsonaro sobre essas implicações criminais da trama, inclusive ameaçando-o de prisão, como disse o Barão, agora pouquinho. Então, essa é a informação que a gente tem nesse momento. A gente acabou de receber esses depoimentos, esse sigilo foi derrubado e a tendência é de que a gente tenha aí nos próximos minutos mais detalhes a respeito desses depoimentos. Barão e Ivan. Informação importante de Brasília, decisão do ministro Alexandre de Moraes colocando tudo em pratos limpos. Qual foi a versão do comandante da Marinha, qual foi a versão do comandante do Exército e todo mundo tomando conhecimento do que, na versão deles, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez. É algo que pode complicar e for comprovada. A versão do ex-presidente Jair Bolsonaro vai bater um, vai bater o outro. Do Mauro Cid, que está preso, já concordou ali com a delação. Enfim, é algo que pode prejudicar e muito o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso tudo seja comprovado. A nossa reportagem em Brasília está levantado o sigilo dos depoimentos dos comandantes à época das Forças Armadas do Brasil. É uma sexta-feira que pode... É, perdemos o Marão no finalzinho, ele estava falando ali que é uma sexta-feira que pode trazer muitas informações quentes aí direto da capital do país. 11h48. Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Vale com o seu médico. Herpes zoster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Acesse herpes zosterbr.com.br e saiba mais. Você sabe quem é a Guima Conceco? É a empresa que cuida do seu bem-estar há mais de 35 anos, oferecendo soluções e serviços em facilities para você e para o seu negócio. Mesmo que discretamente, ela atua no dia a dia, fazendo por você. Quer saber mais sobre a Guima? Visite o site www.guimaconseco.com.br e conheça a sua melhor parceria. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a Gris traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado, com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da Gris, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é Gris. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é Gris. O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Vem, tá bom demais. Fraldinha 28,97 o quilo. Coxinha da Asa C vale 1 quilo, 9,97. Arroz Nutripar 23,90. Café 3 Corações 500 gramas, 14,98. Omo 1,616,78. Budweiser 330 ml, 4,29. Beba com moderação. Tenha uma Páscoa gigante para você, no Gigante Max Atacadista. Não dá para perder. Seu Caminho 10 minutinhos para as... Agora, 9 minutinhos para meio-dia. Fala aí, Débora Mendonça, bom dia. Ótimo dia, Eva Barão e ouvinte Band News. Hoje, mais uma vez, Salim Faramaluf, muito congestionada, quase que de ponta a ponta, no sentido marginal, porque tem a obra de recuperação da ponte do Tatuapé, que começou ontem e bloqueia a ponte parcialmente no sentido Dutra. Essa lentidão agora não começa na Iaia Mello, mas é quase isso. É da rua Rony em diante e há algumas alternativas possíveis. Agora, trago a informação para quem acessa já mais próximo ao trecho da Água Rasa, ali a metade da Salim. Fazer o caminho por dentro do Tatuapé é muito mais viável. Dá para utilizar, por exemplo, a Itapura para chegar próximo à Radial, cruza a Radial pelo viaduto Carlos Ferraz, o antigo Azevedo, e vai seguir um pedacinho da Celso Garcia, seguindo as placas de marginal Tietê. Vai chegar na Ulisses Cruz, que já é o último semáforo da Salim. É o melhor caminho agora. Mergulhe nos sabores do mar com salmão ou bacalhau. Não deixe de aproveitar essas delícias. Faça sua reserva e tenha uma Páscoa inesquecível. Fogo de chão, sempre é tempo de celebrar. Que diferencia você dos outros profissionais no mercado? Impulsione sua carreira no mundo corporativo. A FIA é uma das principais escolas de negócios do Brasil, com excelência de ensino reconhecida pelo MEC, rankings nacionais e internacionais. Com o Advanced MBA da FIA, você participa de masterclass, networking com líderes do mercado, além de aulas ministradas por professores renomados da USP. Venha para o Advanced MBA e seja um líder de destaque. Acesse fia.com.br Conheça o CellCash, o gateway de pagamento da CellCoin. Tenha à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via Pix, boleto com QR Code, links, cartão de crédito e débito em conta, além do split de pagamentos. Quer saber mais? Eu sou o Márcio Garcia e trago o melhor condomínio-clube com a qualidade da Diálogo Engenharia, que vai revolucionar a região. A 160 metros da Estação Patriarca, conheça o Praça Diálogo Patriarca, apartamentos de 1 a 3 suítes, terraço com churrasqueira carvão e uma área de lazer incrível, com mensais a partir de R$ 890. Antecipe-se ao lançamento, na rua Itaucara, 51, ou acesse dialogo.com.br. Agradecer aqui a mensagem do Bruno Silva, nosso ouvinte, motorista de aplicativo, falando de um acidente envolvendo moto ali na 23 de maio, no sentido centro, na altura do Jaceguai. Obrigado, viu, Bruno, aí, pelo alerta que a gente traz aqui para os nossos ouvintes, quase sempre aberto aqui no 999-59200. 999-59200. Esse é o caminho para você falar com a Band News FM. Antes da gente reunir toda a rede Band News FM, vamos trazer as informações aqui do Arthur Coelho, que vai falar sobre o estado de saúde do apresentador Faustão. Fala aí, Arthur. O apresentador Faustão passa por uma embolização para resolver questões linfáticas que atrasam a recuperação após um transplante de rim. A informação foi divulgada pela família dele. A nota diz que o implante renal feito no mês passado foi bem sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão. Segundo a família, quando Faustão passou por um transplante de coração, em agosto do ano passado, os rins já estavam comprometidos e ele estava fazendo hemodiálise. Ainda não há uma previsão de alta. 1154, você está conosco, Barão? Estou aqui, rapaz. Tudo bem? Tranquilo. Dizem que eu estou aqui. Está sim, está sim. Não, rapaz. O Ronaldo de Guaianazes acabou de mandar uma fotinha daqueles relógios de rua para a gente. Com temperatura qual é? 37 graus. 37, marcando no relógio. Ah, que delícia. Que beleza. Se todo mundo soubesse que terminando o programa, o Ivan Brandão vai para a piscina dele, né? Lá com sais, hidromassagem. É, que maravilha, hein, Ivan? Já, já, abri aquele famoso Guaraná. Que delícia, rapaz. 37 graus. Que terror. 11,55. 155. Bande News FM. Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zóster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zóster. Vale com o seu médico, herpes zóster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Acesse herpeszosterbr.com.br e saiba mais. Se tem ofertas arrasadoras no atacadão, tem muito mais economia. Para você levar produtos de qualidade, com muita variedade, com preços imperdíveis, todos os dias, em todos os setores das lojas. Aproveite para encher seu carrinho e garantir ainda mais lucro para o seu negócio ou reabastecer a dispensa da sua casa, pagando ainda menos por isso. Essa é a sua chance de fazer a maior economia aqui no seu parceirão. Então corra para aproveitar as ofertas que vão de 14 a 17 de março. Atacadão, lugar de comprar barato. Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Economia. Oferecimento Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. Destaque da economia da Bruna Navarro. Muito bom dia a todos. O volume de serviço no Brasil registra um crescimento de 0,7% em janeiro deste ano, frente a dezembro do ano passado. Esse é o terceiro resultado positivo consecutivo desse indicador, que acumulou um ganho de 1,9% no período. Com isso, o setor de serviços está 13,5% acima do nível de fevereiro de 2020, foi o pré-pandemia, e 0,7% abaixo de dezembro de 2022, que foi o auge da série histórica. 16 das 27 unidades da federação tiveram expansão no volume de serviços em janeiro. O avanço do volume de serviços de dezembro pré-janeiro foi acompanhado por 4 das 5 atividades analisadas. Um destaque para o setor de informação e comunicação, que teve o quarto resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 3,8%. No entanto, o índice de atividades turísticas retraiu em 0,8% frente a dezembro, após ter avançado 2,6% no mês anterior. Muito bem, encerramento do nosso Band News Station, na sexta-feira, que estamos ouvindo, Ivan. Jennifer Lopes, Ain't Your Mama, que eu não sou suas amiguinhas do colégio, não, mentira, não sou sua mamãe. Ô, Barão, a Jennifer Lopes cancelou sete shows, sabe por quê? Porque os ingressos não estão vendendo, rapaz. Desistiu de se apresentar aí nos Estados Unidos, em Nashville, em Atlanta, Tampa, Nova Orleans e Houston, só para ficar nas cidades que eu consigo pronunciar o nome. Segundo a revista Variety, outros 30 shows continuam marcados, mas muitos tickets ainda não foram vendidos. Então, vamos dar uma força aí para a J-Lo e fazer uma propaganda aí para a galera comprar os ingressos do show dela, que a situação não está fácil, não. Muito bem, J-Lo, encerrando o nosso Band News Station, rapaz, eu já estava na Índia, fazendo programa ali com... Não era nem programa, né, fazendo um show particular e tal, num casamento, playback. J-Lo não está num bom momento da carreira, não, mas enfim, pode dar a volta por cima. Encerrando o Band News Station de hoje, a gente volta na próxima segunda-feira, vai começar o Band News no meio do dia. Um grande abraço, Ivan, até a próxima. Valeu, Barão, até o segundo. Você ouviu o Band News Station. Aqui vamos agora. Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Vale com o seu médico.